Opa pessoal, tudo bem? Flávio Dio, da AIK Motos, aí ó, então. Gente, hoje o nosso papo aqui rodando por dentro de São Paulo, vocês sabem qual que é, né? Já viram aí no título, pessoal que é esperto aí. Vou viajar para os Estados Unidos, vou para Route 66 com a AIK, mas eu não quero me vacinar aí agora, não quero tomar vacina, como é que eu vou para a Rota 66 sem se vacinar, hein Flávio? Explica aí para nós, como é que é? Como é que é isso aí? Gente, estou fazendo esse vídeo, inclusive, pelo seguinte, muita gente, não é nenhum nem dois, tá? Que querem ir para a Rota 66 conosco, mas, às vezes por problemas de saúde, às vezes por entendimentos e conceitos a respeito da vacina, né? Ou porque não tem a vacina ainda que querem, tá ok? Alguns querem dar Pfizer, outros querem a... Enfim, né? Gente, não vamos entrar no mérito aqui de marcas nem nada, né? Até para o YouTube aí não nos limar, que é um assunto muito polêmico. Mas o pessoal, tem muita gente aí que não quer tomar vacina e acha que com isso não vai poder entrar nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, eu não sei de onde é que saiu essa fake news, essa ligação, Estados Unidos, ir para Estados Unidos com estar vacinado. E aí, gente, já vou dizer assim, ó, de saída, é meio que um spoilerzão, assim, do vídeo inteiro, se você chegou até aqui, se você chegar até o momento seguinte, agora que a gente vai falar, você querendo já pode pular o vídeo, já pode ir lá para o fim, já pode deixar o nosso like, inclusive, hein, gente, que é muito importante para nós, deixa o nosso like, se inscreve no vídeo, já estou dizendo, porque depois que eu falar aqui, de repente, o pessoal vai dizer, ah, não, é isso que eu queria saber, né? Vou cair fora já. Espero que vocês fiquem conosco até o fim do vídeo. Mas, enfim, não tem nada a ver, vamos lá, não tem nada a ver se vacinar ou não se vacinar, com poder entrar ou não poder entrar. Tem muita gente achando assim, ah, já estou vacinado, né, então eu já posso entrar nos Estados Unidos. Não, não tem nada a ver, bicho, se tu está vacinado, isso é só um detalhe, se ainda não pode entrar nos Estados Unidos só porque você está vacinado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mais, fronteira dos Estados Unidos ainda está fechada, está fechada ainda, ainda não está aberta. A gente fez uma postagem hoje até na nossa comunidade, fez uma postagem no WhatsApp, quem nos segue também e quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente sempre informa com antecedência os nossos vídeos, você recebe em primeira mão, os nossos vídeos por lá, antes de todo mundo você já fica sabendo dos vídeos. Não custa nada, tá, gente? Só você me chamar lá no WhatsApp, vou deixar o nosso WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo, me adiciona no teu WhatsApp, adiciona aí cá e diz, olha, quero que você me mande os vídeos em primeira mão ou coisa parecida, ou te achei pelo WhatsApp, e aí, tudo bem? Me dá um alô, me dá um oi lá, me dá um oi no WhatsApp, que eu já te adiciono nos nossos grupos de WhatsApp, você fica sabendo tudo por lá em primeira mão e também no nosso Instagram. nosso Instagram, também coloquei isto, essa novidade aí que surgiu, que é, tá acabando, gente. Prestem atenção, está acabando essa maldita gripe chinesa. Aleluia! Oi, irmão! Tava mais do que na hora, fala sério, ninguém aguenta mais, a gente quer viajar, mano. E vai dar, gente, vai dar. Falta pouquinho agora. Logo mais é nós na Road 66 de novo. Tá, velho, não tem pra ninguém os melhores tours. Você já sabe, é com a Aika Motorcycle Rentals. Quer rodar com qualidade, você vem, é com a Aika Motorcycle Rentals. Bem resumidão, coloquei lá na nossa comunidade, coloquei também nos nossos grupos de WhatsApp, que São Paulo, São Paulo aqui, ó, onde a gente está, vai vacinar todos os paulistanos, todos, eu falei, todos, gente, todos, tá? Até meados de setembro, até meados de setembro, inclusive o pessoal maior de 18 anos já vai estar vacinado. Então agora é rapidão, é questão aí de dois, três meses, todo mundo vacinadinho, todo mundo imune, aí, essa maldita... E aí, com isso, há uma possibilidade muito grande de reabertura das fronteiras, tá ok? Nesse momento, quando tiver todo mundo imunizado, quando essa praga chinesa aí, essa praga de gripe chinesa estiver aí desmantelada, desmantelada é bom, né? E despiorar as coisas, despiorar as coisas também é bom. Aí, então, a gente vai poder voltar a viajar e não vai demorar, tá, gente? De novo, não vai demorar. Com isso, gente, a gente tá aí prevendo que, em outubro, ou mais tardar, início de novembro, as fronteiras já estejam abertas. O que que acontece? Já é muito frio, já não dá mais pra fazer tour. A gente não aconselha. O único tour que a gente tem em novembro é o Black Friday. Mas, vai ficar em cima e mais, você já tem que ter o seu visto. Já tem que estar programado com o seu visto na mão. Eu vou de qualquer jeito em novembro. Quem quiser vir comigo, é bem-vindo. Mas, em princípio, a gente vai rodar por lá. Eu e mais amigos, vamos rodar por lá, apenas pra gente fazer filmagem, pra gente preparar tudo pra vocês, pro nosso próximo tour, que vai acontecer em abril. O pessoal tá colando junto, tá indo em peso em abril. A gente já tá aí com sete motos, se não me engano, em abril. Já falei com uma cliente nossa também, que alugou, aliás, a Continental GT, que tá indo aí de reboquinho, fazendinha na minha frente. A Giovana, a senhora Giovana, então. Olha aí, dá uma olhada aí na Continental GT. Ah, beleza, hein? Que motão. Giovana vai também com a comadre dela. É, a comadre dela vai junto nessa viagem, com certeza. Se as duas vão de Mustang conversível, hein, Giovana? Ou se vão aí de Big Trail. Giovana pilota Big Trail, gente. Ela até disse que nem gostou muito aí da Continental GT, porque é uma moto com uma tocada mais esportiva. Com certeza aí vai conosco também pra Route 66. Então, a gente já tá falando aí em oito motos. Nosso amigo que alugamos aí essa R1200GS, que é o que eu peguei ali na casa dele agora há pouco também. O Marcos. O Marcos vai conosco. Marcos, é a nona moto. E aí, Marcos, do que você vai? O Marcos já me disse. O Marcos, ele gosta de Harley Davidson. Então, vamos lá de Road Glide. Quem sabe, hein, Marcos? Vamos embora. Você, sua esposa, quem sabe os seus guris aí também. Vamos embora. Vamos lá pra Route 66, que vale muito a pena. Então aí, com certeza, eu puxando essa galera. A gente já tá falando de 10 motos, um carro de apoio. Vai bombar. Ah, e também a turma, que eu não posso esquecer, do Tofani, né, Tofani? É, a Tofani sempre junto conosco aí também nos tours. Tales vai participar conosco no carro de apoio, pilotando drone, muitas filmagens pra vocês. Então é isso, tá, galera? Então não desanima se você não tá querendo aí tomar vacina, não tá querendo ou não pode. Não tem problema nenhum. Isso não vai impedir com que você vá pros Estados Unidos, tá? Espero que isso tenha ficado bem claro pra vocês, no sentido que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não precisa se vacinar, tá, gente? É isso. Resumão do vídeo é isso. Você não precisa se vacinar pra ir pra Route 66 conosco, tá ok? Então é isso aí. Te espero lá na Route 66. Vamos fazer festa, gente. Vamos todos juntos pra Rota 66. Vai tá muito legal. E a sua presença, com certeza, é o que vai fazer esse evento mais grandioso ainda. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que ficar de dúvida, já sabem, pode entrar em contato comigo no telefone, whatsapp, que eu vou deixar aqui embaixo. Ou então, por e-mail, por mensagem do Instagram também, no direct. Nos contacta, que eu te mando o folder completo, tá? Com dia a dia, valores, como é que você pode parcelar, inclusive, essa viagem, que dia começa, que dia termina, o tipo de hotel, o que incluso, o que não incluso. Tudo, tudo que você imaginar, tá lá. Falou, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, já se inscreve no canal. Deixa o nosso like, que é muito importante pra nós, você fortalecer aqui com a gente. E como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E feito! E você vai se inscreve no canal. E ative o nosso like, o nosso like. E aí 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 Obrigado.